Com 23 hotéis espalhados pelo Brasil, a Rede Bluetree comemora em 2017 20 anos de atuação. Para a gente falar um pouco mais dessa história, a gente recebe Chieko Aok, que é a presidente do grupo e uma das mulheres mais respeitadas do mundo dos negócios. Tudo bom, Chieko? Muito bem, obrigado pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com você nos 20 anos, falar dos 20 anos. Puxa, que coisa boa. Exatamente isso que a gente quer saber. Qual o balanço desses 20 anos da Rede? Olha, a primeira coisa é que 20 anos é muito curto, muito rápido. Mas foram 20 anos de... Eu acho que deu para criar muita coisa, coisas diferentes. Deu para sedimentar o que eu gosto muito, que é a parte de serviços. Não deu para fazer tudo ainda. Eu acho que ainda a gente está, principalmente agora nos 20 anos, estamos mudando várias coisas. Então, e eu acho que a primeira, assim, a coisa mais bacana que a gente sente é que nesses 20 anos, quantas coisas aconteceram no mercado. Exatamente. A gente teve a oportunidade de presenciar tantas mudanças, que quando eu comecei, o mercado era diferente, o jeito de fazer era diferente. E isso tudo refletiu também na mudança na Blue Tree, mudança na forma como nós atuamos, mudança na nossa equipe, a forma como a gente trabalha com a equipe também mudou. Então, isso tudo, essa dinâmica das empresas é que fazem com que a gente sinta que 20 anos foi muito rápido. Mas, e é essa evolução, assim, resumindo, essa evolução, eu acho que é tão bacana, tão, assim, um mundo que eu não imaginava que a gente fosse ter, participar disso. E onde eu vejo que ainda tem muito a acontecer, que eu espero conseguir pelo menos ver uma parte disso. Qual o maior diferencial da rede Blue Tree hoje? Ainda estamos sempre buscando melhorar a qualidade, o atendimento, cada vez mais a menor custo e com maior eficiência. E, como diz, a produtividade versus resultado eficiente. Isso é muito, continua sendo uma luta todo dia. E para a comemoração desses 20 anos no país, quais são as ações que a marca prepara? Nós fizemos várias ações, sempre focadas em mostrar a nossa identidade, a nossa cultura. Nós revisamos a cerimônia do chá e eu cheguei numa conclusão fantástica, que eu fiquei tão feliz, que levei 20 anos para aprender isso. Que a gente recebe bem, né? O bem receber, o brasileiro é o máximo, e bem receber, ficou comprovado nas Olimpíadas. Eu tenho até estudos de direitos de pessoas estrangeiras que vieram e falaram isso, bem receber com o brasileiro. O bem servir, a gente precisa profissionalizar mais, porque às vezes ele faz, às vezes não está com vontade de fazer. Então, isso não pode, você tem que ter vontade sempre. E o resultado que eu cheguei é que juntar tudo isso com a brasilidade nossa, a gente chega ao bem cuidar. Nós pedimos aos nossos diretores, aos nossos gerentes, gerais, para eles servirem os clientes que vieram. Então, para demonstrar que toda a empresa está a serviço deles. O servir nosso é de todos para todos. Então, esse tipo de analogia a gente fez, nós fizemos também, que nós temos no nosso site, os ninjas, nós fizemos os bonecos ninja, que fizemos uma promoção junto às agências. Então, fizemos coisas diferentes para diferentes títulos públicos. A gente falou um pouco das transformações do mercado, das transformações do segmento. O aplicativo Airbnb é um obstáculo? Aliás, todo mundo pergunta isso, viu? Por quê? E é verdade, porque até meus sobrinhos, quando viajam, usam Airbnb. Falam, não, não pode não, porque vocês têm que experimentar outros hotéis da concorrência. Mas, eu acho que sim, tem opções, mas o nosso é mais de negócio. Então, as pessoas em negócio usam menos, usam mais para nascer. Agora, eu acho ótimo, como eu disse, eu adoro sempre esse sentimento de crise, de risco, de você estar sempre atento, eu gosto. Então, eu acho que o Airbnb é interessante, no sentido de que a gente tem que estar sempre atento e, se não é o Airbnb, vai ter um outro hotel do meu lado ou do outro, né? Estão sempre construindo hotel. Eu vejo o que aconteceu no Rio de Janeiro. Não precisou de nenhum Airbnb para acabar com o mercado. Claro. Então, eu acho que o Airbnb veio muito mais para conscientizar a gente de que existem concorrentes de tudo quanto é tipo e que amanhã pode surgir mais um e que a gente tem que estar sempre preparado. E o que a gente prepara? Prepara para sempre ser melhor. A rede hoje já possui 23 hotéis. Como é que vocês trabalham o plano de expansão? Nós temos contratos já assinados, né? Que estão, assim, digamos, no congelador, né? Porque hoje ninguém quer ficar gastando, né? E também não se vende. Hoje em dia não se vende nada. Está muito mais difícil, né? É, hoje está. Mas está começando a melhorar. A gente tem trabalhado esse período nos projetos, né? Fica no congelador, mas de vez em quando sai a gente estuda os projetos. Então, mas eu acho que já começou a melhorar. A gente tem sentido nesse semestre. Foi muito bom comparar com o 2016. A gente já aumentou da ordem de 11%, 12%, né? Em receita. Isso é muito bom comparado com o 2016. E agora, nesse segundo semestre, nós estamos vendo que está melhorando também. A primeira coisa que a gente sente é que as festas estão aumentando. Por quê? A empresa pode até cortar as viagens, mas não corta tudo que precisa das viagens. Mas cortam as festas. Festas de funcionários, treinamento, tarará. Essas coisas eles vão cortando. E a gente vê que a primeira coisa que está acontecendo, estão acontecendo, já estão reservando as festas para os funcionários, né? Festas colaboradoras final de ano. Isso é muito bacana. Ver que a empresa está preocupada de que eles ficaram muito tempo sem fazer nada para suas equipes, tiveram que fazer cortes, isso foi dolorido para todo mundo, mas agora eles estão falando, não, eu quero fazer uma festa mais simples para a nossa equipe. Isso dá um tom, assim, né? Que tão positiva de que as empresas passaram dificuldades, tiveram dificuldades, mas que eles estão preocupados com a sua equipe, né? Isso é legal. Traz um ânimo diferente, né? Para a equipe. É, o ambiente fica diferente. Nossa, é muito bacana. Para a gente finalizar, quais são os desafios de uma mulher empreendedora? Eu acho que a forma de uma mulher pensar talvez seja diferente do homem pensar, eu acho mesmo que é diferente. Não tanto agora, 20 anos atrás, sim. Os homens eram mais educados para serem um pouco mais rígidos, né? Pelo menos a minha equipe era um pouco mais rígida. Eu era mais, assim, aberta, né? E eu acho que, vendo a tendência, eu acho que também os homens foram mudando. Então, o foco hoje é muito mais humano, né? Das empresas, dos homens, tanto dos homens e das mulheres. O foco é mais humano, mesmo para atingir as metas, querem humanizar o processo para atingir um resultado bom, envolvendo as pessoas de uma forma positiva. Porque antes você dava a chicotada, né? E chegava no resultado. Agora eu vejo que não, que não é mais esse processo. Porque eles viram que também as pessoas, principalmente os mais jovens, não tem mais aquela coisa, essa obediência que antigamente a gente via nas pessoas, aquela obediência. As pessoas falavam assim, olha, eu quero ser feliz, até logo vou embora. Então, as empresas também mudaram. Então, o jeito mais feminino, que era de ouvir as pessoas, ter paciência com as pessoas, envolver as pessoas, tão focado na parte mais humana. Eu não sei se são os tempos, se as mulheres, de alguma forma, tiveram influência. Mas eu acho tão bacana que a humanidade, como todas as pessoas, não tanto homem como mulher, mas todo mundo, está tendo um foco humano, né? No tratamento entre as pessoas. Chico, superobrigado pela sua participação. Ah, eu que agradeço. Nossa, que honra. A gente vai continuar de olho nas novidades da rede Bluetree e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do PropMark, que agora também é Play.